Fala aí galera, beleza? Trazendo uma vez aqui pro canal, mostrou um ataque de CV10 aqui ó Que no momento tá sendo muito usado e tá muito apelão, tá muito show Eu gostei demais, utilizando os raios Pode usar, você tem dificuldade de usar esses outros tipos de ataques Esse aqui é bem simplesão, bem fácil Eu não achei difícil Você com certeza vai conseguir executar tranquilamente e vai passar o carro na galera Se você gostar, não esquece de deixar seu like, seu like é muito importante Se você for novo no canal e poder se inscrever aí, desde já agradeço de coração Eu vou mostrar pra você aí como que é executado, os cuidados que você deve ter Como utilizar os raios aí ó, pra ripar a vila Cara, você vai gostar Com certeza é bem fácil e fortíssimo, é forte mesmo Pode utilizar aí que você vai ripar geral Espero que possa te ajudar aí, que você possa petezar bastante Cara, os raios, tá muito apelão pra CV10 também ó É, raio com dragão Tá show demais, eu gostei bastante Eu, depois da liga eu não fui em guerra ainda Mas quando eu for, com certeza eu vou utilizar Olha aí, utiliza nove raios Porque aqui ó, os caras vacilam ó, deixa dispersor próximo a antiaérea E jogando aqui no meio aqui ó Se jogar o raio aqui no... Três raios aqui no meio ó, pega a antiaérea e pega o dispersor Joga mais três aqui ó, pega essa antiaérea e pega esse outro dispersor Aí ele utilizou mais três aqui ó, pra pegar essa outra antiaérea E usou o rei e a rainha aqui ó, pra pegar essa outra aqui ó Ah, você não entendeu? Então tem que tomar cuidado quando você for utilizar a lealti Pra não deixar as antiaéreas uma próxima da outra Se estiver muito perto, até quatro quadrados O cara pode jogar três raios e destruir elas juntas Então não pode deixar mais perto uma da outra E nem dispersor ó Porque aqui o cara mosca ó Porque o que atrapalha a taca aérea é o dispersor E aqui pega os dois ó, e pega todas as antiaéreas e já era Aí ele pegou e foi soltando os dragão aí, pra afunilar A rainha pegou toda essa lateral aqui ó Aí foi soltando separado pra afunilar Que não adianta você dropar tudo numa lateral dessa Tem um risco de eles rodar assim ó Então dá uma afuniladinha e joga o dragão pro miolo aqui que já era Vou mostrar aqui como foi executado aqui ó Eu achei bem massa Pode utilizar aí que você vai se dar bem ó Ele vai jogar três raios aqui no meio ó, tá vendo? Aí ó, ó o vacilo que dá Deixar dispersor pro aspirante aéreo Ó, agora vai jogar mais os três aqui ó Pega essa outra antiaérea É o que mais ri pros dragão Ó, pega essa aqui ó, vai entrar com o rei O rei bateu aqui e vim pra cá já limpando Essa lateral e a rainha Pra pegar aqui e pegar essa antiaérea E foi distribuindo os dragão Já pra ir afunilando Ó, foi soltando os dragão ó, separado Pra já ir afunilando Pra não deixar eles espalhar Ó Aqui ele soltou mais dragão aqui Porque tinha muito depósito aqui Eu tenho muito ponto de vida Ó, tá vendo? Ele foi distribuindo os dragão Vai dar merda isso Aí ele vai entrar aqui como o castelo As bestas tá aqui ó, mais a rainha Aí ele vai soltar aqui ó O restante aqui no meio com o balãozão Vai jogar um veneno Levou um veneno aqui pra jogar no castelo Olha aí Vai jogar o veneno aqui no castelo Aí agora a rainha mitou ali ó Já afunilou Não tem pra onde os dragão rodar naquela lateral Os dragão vai vir tudo pro miolo aqui ó Onde que tá muito dano Que tá as bestas Usou uma aceleração aqui já pra pegar essa TI ó Olha aí Olha o tanto de dragão Ele deu sorte que os bairros do rei ó Puxou o lava que tava no castelo Ó, senão o dragão ia ficar perdendo O tempo não lava Olha aí Olha o tanto de dragão Ó, congelou ali ó Aquela TI É o que dá mais dano também no dragão Cara, olha o tanto de dragão vivo Passou o carro literalmente Olha aí Olha o tanto que tá forte É verdade Ó Cara, sobrou o dragão praticamente Todos os dragão vivo Olha aí Que top Gostei bastante Olha aí Ele pegou um dragão full Num balãozão E três balão Achei bem massa Eu vou usar também Eu vou Só eu for ninguém Agora eu vou usar na hora Tá forte demais Tá muito show de bola Esse outro PT aqui também ó Foi muito da hora Foi insano Olha aí ó Ó aqui, tá vendo O vacilo O cara deixa o O dispersor próximo A antiaérea Joga aqui no meio Joga três raio Aqui no meio Aqui ó Pega os dois dispersor E pega a antiaérea Ah, meu Deus Tá vendo Não pode utilizar mais Cara Principalmente agora Que esse raio Tá pelão Se você deixar Próxima a antiaérea Ou uma próxima da outra Vai ser ripado Cara Esse ataque tá muito forte Aqui ó E tem que tomar cuidado Aqui Ele foi soltar Três raio Aqui no meio Aqui ó E o que que aconteceu Acho que o dedo Pesou E foi quatro raio Aí não conseguiu Pegar essa antiaérea Aqui Ele jogou três Aqui ó Como ele jogou Uma a mais Aqui sem querer Aí ele destruiu Essa e essa E jogou só dois Só ficou dois E não conseguiu Destruir essa Ele entrou com o rei E a rainha aqui ó Pra rainha vir aqui Nessa lateral E pegar essa antiaérea Que ia ficar Aqui ó E ele Como era Ele soltou quatro raio Aqui sem querer Aí ele utilizou um dragão Aqui pra dar uma afuniladinha Trocou o balãozão Aqui ó E dropou o dragão Aqui ó No rumo Do centro de vila Porque já vai estar Afunilado aqui ó Aqui ó O dragão vai Cair pro centro Da vila O cara é foda Então tem que tomar cuidado Aí no que você For utilizar o raio Pra não fazer Igual ele aqui O dedo pesar Eu acho que fica nervoso E o dedo E o dedo vai Pesa e vai quatro Aí complica Quem me pegou essa aqui ó Tendo esse cuidado aí ó É forte demais E toma cuidado Cara Não deixa a antiaérea Próxima da outra não E nem dispersou Se deixar a próxima Da antiaérea Vai ser ripado Esse ataque aqui Tá pelão demais Eu achei bem top Gostei demais Ó Ele vai Vai soltar três Era pra soltar três Aqui no meio Só que o dedo vai engordar Quer ver? Vai soltar quatro Ó Ó Tá vendo? Foi quatro Ó Pegou os dois dispersor E pegou o antiaéreo Vai jogar mais três aqui ó Já vai pegar Essa aqui ó Ó Pegou até a torrequeira E aí ó Tá vendo? Faltou um aqui Pra pegar essa aqui ó Ó Ele já vai dar uma afuniladinha Tá vendo? Afunilo ó Todos os ataques Que você for fazer Dá uma afunilada Não adianta você dropar Tudo aqui ó Se dropar o bone Tudo Que eles rodam pra lateral ó O rei mais a rainha aqui O rei já pra afunilar essa lateral Ó Usou um dragão aqui pra ajudar ó Pro rei vir pra cá mais a rainha ó Pra poder pegar essa antiaérea Que ele ficar em pé Ó Improvisou o balãozão aqui ó Porque essa antiaérea Ficou em pé também E entrou com o bonde No rumo do centro de vila Ó Tá vendo? Tanto que é de boa Não Ainda tem um gelo Uma aceleração E o veneno pro castelo né Caso tiver Tropa que Que ataca os dragão Bruxa Arqueira Aí já leva o veneno pra garantir ó Olha aí Ó a rainha O rei entrou aqui ó A rainha vai rodar Vai pegar essa antiaérea ó Ó Congelou a TI Com a aceleração aqui ó Olha aí o tanto que é de boa A rainha emitou ali ó Pegou o antiaérea Olha o tanto de dragão vivo E vai Vai petezar ó Cara eu gostei demais Desse ataque Os raia aí agora com Ocupar só um Despaço Tá muito top Pra utilizar aí ó Ó a rainha emitou Cara olha Olha o tanto de dragão vivo Agora só tem a torrequeira E a torre do mago Que ataca aéreo Já era ó Nossa Aí passou o carro Literalmente Cara esse ataque aqui Eu gostei demais Eu tô louco pra ir na guerra Cara Vou com a minha CV10 Pra me utilizar Que eu vou Vou passar a usar bastante Tá fácil demais Olha aí Pode utilizar aí Que você vai dar peteia Facilmente Faz o esqueminha Pega as antiaéreas Cara E o dispersor E entra numa lateralzinha Top aí Que é GG ó Olha o rei e a rainha Viva ainda Cara Que ataque bacana Gostei demais Vou utilizar com certeza Então é isso aí ó Um ataque aí ó Chegou chegando Chegou pra ficar Tá fora de sério Aí ó Tá Tá Pelão demais Pode usar Que você vai Ripar geral Não esquece de deixar seu like Seu like é muito importante Inscreva no canal Se você não for inscrito Ativa o sino Pra você não perder Os próximos vídeos Compartilha Com seus colegas E falou Tamo junto É nóis Um grande beijo Abraço pra vocês Tchau 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 Tchau